Dois minutos para cada um. Sr. Presidente, Srs. e Srs. parlamentares, o governo Temer extinguiu, através de um decreto, a Reserva Nacional de Cobre e Associadas, a Renca, nos estados do Pará e Amapá, para abrir 4 milhões de hectares a mineração de ouro, ferro, manganês, tântalo e outros minerais. Nove áreas protegidas e terras indígenas ficam na Renca, o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, as florestas estaduais do Paru e do Amapá, a Reserva Biológica de Maicuru, a Estação Ecológica do Jari, a Reserva Extrativista Cajari, Reserva do Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru, criada durante o governo de João Alberto Capiberib, e as terras indígenas, o Ayampi, no Amapá, e o Rio Paru, deste, no Pará, onde estão os índios, o Ayana e a Parai. A reserva existia desde 1984. Nós apresentamos vários, demos entrada em vários documentos para tentar frear a sanha de Michel Temer. Apresentamos na terça o projeto de decreto legislativo 751, junto com deputados do PSOL, para anular o decreto. Na Comissão da Amazônia, no dia de ontem, aprovamos um requerimento para debater impactos negativos, sociais, ambientais, econômicos e de soberania nacional. Na Comissão da Amazônia, convidando o ministro das Minas e Energia e o ministro do Meio Ambiente e entidades indígenas e da sociedade civil, para que o debate aconteça e a sociedade participe, não decretos editados na madrugada para o dia. Ainda, o juiz Rolando Espanholo, da 21ª Vara Federal de Brasília, determinou a suspensão dos efeitos de todo e qualquer ato administrativo tendente a extinguir a RENCA. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de deixar registrado no dia de hoje, aqui na tribuna da Câmara Federal. Peço a divulgação na voz do Brasil. Está atendida, deputado.